E uma pergunta, você começou falando, por que as pessoas começaram a me ouvir? Porque eu vim de onde eles vêm, né? Que é da Faria Lima, tem a mesma roupagem. Cara, você que veio desse universo, quando que você virou essa chave? Você começou a questionar tudo isso. Ah, isso é um processo de uma vida inteira, né? Tem momentos que são mais, assim, marcantes. Eu tenho alguns momentos na vida, primeiro na faculdade, uma semente plantada interessante. Quando meu pai dá uma confusão lá no trabalho dele, em construção civil, que é cheio de altos e baixos, não sei o quê. A empresa do meu pai passa por um momento muito difícil e ele não podia mais pagar a minha faculdade. E aí, para eu não sair da faculdade, eu pedi um crédito educativo de 90%, mas eu tinha que pagar ainda 10% da mensalidade. Na PUC do Rio de Janeiro, que é uma mensalidade cara pra caramba. E aí eu falei, tem que fazer alguma coisa. Eu dava aula já particular, dei a vida inteira aula particular. E eu falei, pô, vou entrar aqui pra algum pedido de bolsa, de iniciação científica. E tinha um projeto entre a PUC, a Georio, que é a empresa lá de geologia do Rio de Janeiro, e a Conurbe, né? De contenção de encostas no Rio de Janeiro, nas favelas. Porque você tinha um problema muito grande dos lixões no Rio de Janeiro. Então, nas favelas, não chegava a coleta de lixo lá. É muito complicado chegar com a coleta de lixo, as vielas. É uma topografia super difícil ali. A logística é difícil pra tirar o lixo. E aí eles jogavam o lixo, que passou a ser um lixo de saco plástico. Antigamente, não sei quem lembra disso aqui, era papelão, né? No supermercado que você pegava a sacola, passou pra saco plástico. Então, virou um lixão de saco plástico. Quando chovia, acumulava muita água, deslizava e destruía as casas todas. E aí eu fui, entrei nesse projeto e trabalhei dentro do serviço social da PUC, né? Um pessoal super de esquerda, super progressista, dentro das principais favelas do Rio de Janeiro durante dois anos. E aquilo ali me apresentou um mundo que eu não conhecia, né? E me plantou uma semente que mais tarde na vida, cara, floresceu, entendeu? Só que aí depois eu entrei no mercado financeiro e aí joguei o jogo 100% no mercado financeiro. Não gosto de romantizar, não. Era ali e rindo da piada sem graça que o cara falava e tentando ficar o rico o mais rápido possível. Eu gosto de acreditar que eu não era desumano como os caras, porque eu sempre mantive na minha vida atividades que eram atividades que me colocavam nesse lado da solidariedade, nesse lado da participação comunitária, etc. Mas talvez eu goste de acreditar nisso e eu não tenha sido assim, né? Porque às vezes a gente cria histórias sobre a gente que não corresponde a muita realidade. Mas num determinado momento do mercado financeiro, eu tive um acidente de cavalo. Aí por causa desse acidente de cavalo, eu quase perdi os movimentos do corpo e li um livro que me interessou muito sobre o encantador de cavalos nos Estados Unidos. Fui visitar o cara, fiquei muito amigo do cara, voltei para o Brasil e comecei a divulgar o método de não violência dele. E comecei a viajar o Brasil. Desculpa, não violência animal. Você treinar cavalos sem... Sem violência. Sem agreditar. E as palestras começaram a fazer sucesso, eu comecei a domar cavalo e fazer demonstrações de doma de cavalo. Tem um monte de vídeo na internet, você botar Eduardo Moreira, doma de cavalos, tem um monte de vídeo. E é interessante, você nem encosta no cavalo, não usa violência nenhuma e muito rapidamente você doma o cavalo ali. E aí ele levou isso ao conhecimento da Rainha Elizabeth. Em 2012, ela me chamou para me condecorar lá em Londres. Eu fui condecorado em 2012 por ela. Quando eu voltei para o Brasil, a Ana Maria Braga me chamou para uma entrevista e fez o maior sucesso e o meu livro explodiu. Quando o meu livro explodiu, começaram a me pedir para dar palestra no Brasil inteiro. Eu comecei a viajar para dar palestra no Brasil inteiro e comecei a conhecer o Brasil que eu não conhecia. E o cavalo tem uma coisa interessante, porque as pessoas mais ricas do mundo têm cavalos e as mais pobres também, né? Sim. O negócio de carroça, etc. Caramba, verdade. Os dois polos, né? Os dois polos. E comecei a me envolver muito com o negócio de ecoterapia, com, enfim, maus tratos animais, o que fazer para combater isso, etc. E aí os sócios do banco começaram a falar, pô, Eduardo, vem cá, tu escolhe uma coisa ou outra. Agora tu é sócio do banco andando chapéu de cowboy, fivela, tomando cavalo no Brasil, dando palestra. Encantador de cavalo. Aí eu falei, cara, para não sair fora aqui do banco, eu tenho que... Falei, não, não, pode deixar que quando eu der palestra agora, eu vou dar palestra de educação financeira também. E aí comecei nessas palestras, eu falava, e eu consegui misturar cavalo com educação financeira, porque aí eu vou trazer clientes para a gente. Só que aí quando eu comecei a ensinar a educação financeira, e o cara, aconteceu a mesma coisa que acontecia na faculdade. A melhor maneira de você aprender uma coisa é ensinar, cara. Quando você ensina, você tem que ir no detalhe, explicar. Aí quando eu comecei a entender a lógica daquilo onde eu trabalhava, eu vi, cara, eu não sou o mocinho do filme, eu sou o vilão, sacou? Caraca. E aí descobri que eu era o vilão, e comecei a estudar desigualdade, desigualdade, desigualdade. Aí para finalizar a história, né, aí tem um último evento, eu vou fazer uma cirurgia, simples, cirurgia, de hemorróida, cirurgia. E aí dá errado, acontece ali um erro médico. Eu tenho seis tromboses, uma delas vira uma úlcera, eu tenho que ser internado às pressas, assim, e quase morri mesmo, peguei 12 quilos numa semana, fiquei com morfina, com um monte de coisa. E aí nesse período que eu estava no Sírio-Libanês, o caseiro, que trabalha lá em casa, a filha dele sofre um... começa a ter uma dor muito grande, 12 anos a filha dele, e ele fala, pô, me liga lá no hospital, fala, o senhor Eduardo, acho que minha filha está com apendicite. Corre para o hospital, cara, para resolver o negócio dela. Aí ele foi, né, foi no hospital público, e aí quatro dias, no dia seguinte eu ligo para ele, e falo, pô, e aí, como é que está a sua filha? E aí ele falou assim, não atenderam ainda. Eu falei, mas tu voltou para casa? Ele falou, não, estou aqui sentado no hospital ainda. Eu falei, mas foi ontem que tu chegou, cara. Tua filha, se estiver com apendicite, esse negócio é super sério. Ele falou, é, mas eles botaram ela aqui numa maca no corredor, estou esperando. Ele foi atendido no quarto dia. Caraca. No quarto dia. E era um problema na trompa, que resolveu tudo. Mas eu fiquei ali no hospital, e falei, cara, por que eu tenho direito a ser... Eu estou com uma TV de plasma, cardápio, escolho salmão, não sei o quê. Se eu for sair daqui, eu não vou pagar nada, né? E o cara, que é a pessoa que ele mais ama na vida, ele não pode aliviar o sofrimento dela. Aí eu comecei a me perguntar, falei, por que é que paga? Por isso que eu estou aqui nesse hospital, caro pra caramba, não sei o quê. Porque eu não vou pagar nada. Falei, pô, é o plano de saúde, você falou. Falei, mas será que é o plano de saúde? Ou é a minha empresa que paga o plano de saúde? Falei, não, é a minha empresa. Falei, mas será que é a minha empresa? Ou é o cliente da minha empresa, que a gente põe no nosso preço pro nosso cliente pagar? Falei, é o meu cliente. E quem é que era um dos clientes da minha empresa? O meu caseiro. Aí eu falei, cara, o meu caseiro está bancando essa minha parada aqui. E eu... E ele não poder nos ouvir. Aí mesmo. Eu lembro até hoje, assim, pá, aquele negócio, assim, né? Aí eu comecei a escrever um livro, fazendo o caminho do dinheiro em tudo, assim, eu sou meio obsessivo, né? Peguei o celular e comecei, pá, 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 pá. Tudo, na educação, na saúde, não sei o quê. Aí eu escrevi um livro. O que os donos do poder não querem que você saia? Aí... Tinha um jornalista que se fazia de meu amigo, tudo, quando queria saber furo do mercado financeiro. Aí, quando eu saí do hospital, eu estava ainda me recuperando, não sei o quê. Um dia ele conversou comigo, eu falei, pô, escrevi um livro no hospital, não sei o quê. Ele falou, pô, me manda aí. Eu falei, pô, tá, mano. Manda para ninguém, não sei o quê. Aí, para fazer um bonito, mandou para o diretor-chefe da revista dele. O diretor-chefe era amigo do presidente do banco. O presidente do banco me chamou. Tu escolhe. Ou o livro, ou o banco. E se eu saísse do banco, eu saí com o valor que eu tinha colocado, no banco há 10 anos atrás. Perder tudo, 10 anos. Caraca, e agora, né, cara? Assim, pô, se a gente contar a história aqui de um jeito, né, super-herói, amor, não, claro que, pô, vou ficar com... Sim, vamos ver no dia a dia. A vida como ela é, meu, 10 anos de grana ali, tenho que pagar as contas. Ficar aqui agora. Aí eu leio do meu filho, tinha 7 anos, fez agora, semana passada, 13. Sentou do meu lado, assim, eu ficava sentado com ele, com a parte do dia assistindo, meio deitado, assim, assistindo televisão, com ele me fazer companhia. A gente tava assistindo Punhos de Ferro, na Marvel, aquele seriado, né? E aí tem uma cena lá que o vilão, que ninguém sabe se o cara é... Todo mundo acha que ele é bonzinho, né? Ele é o vilão, mas que tem um personagem que é o mecenas de um monte de coisa, que ajuda um monte de gente, o filantropo e etc. E aí o cara pega ele fazendo um dos crimes dele lá, né, cara? E aí quando o Ricão vê, ele fala assim, cara, você não vai contar pra ninguém isso que você viu. Falei, pô, cara, mas você... Você que tá fazendo essas maldades todas. Falei, você não vai contar. Se você contar pra alguém, eu te mato. E tá aqui, ó, um milhão de dólares pra tu não contar pra ninguém. Aí meu filho se vira pra mim e fala assim, papai, isso que o moço fez não tá certo, né? Aí eu vim pra ele e falei assim, o quê? Ele falou assim, olha, ninguém pode contar uma mentira ou esconder a verdade dos outros só por causa de dinheiro. Aí eu, cara, caiu... Aí eu tive um momento de catarse, meu. Fiquei chorando de soluçar. Aí cheguei no dia seguinte e falei, eu vou ficar com o livro. Aí saí com mega prejuízo. E os caras ainda não me pagaram, demoraram cinco anos pra me pagar o dinheiro. Quatro anos, sei lá, pra me pagar o dinheiro. Me pagaram em várias parcelas. Passei o perrengue esse tempo, mas fiquei com o livro. E aí esse livro, cara, foi vendendo. Aí chegou ao segundo lugar, primeiro lugar dos livros mais vendidos do Brasil. Aí os caras da esquerda começaram a, alguns, né, me ligar e falar assim, pô, qual que é a tua? Vamos sair pra almoçar. Qual que é a tua? O que que tu tá querendo? Isso é um infiltrado. Qual o objetivo, né? Que é alguma coisa... Tem gente que até hoje, né? Pô, o que que você... Fica restaurado, né? Esse cara é um infiltrado. Tá tudo bem. Mas, é... E uma dessas pessoas que se aproximou foi o Gessé. Aí o Gessé sai pra almoçar comigo, e aí eu chego pra ele e falo assim, Gessé, eu tô estudando desigualdade há um tempão, escrevi esse livro, vivi tudo isso. Agora eu quero viver essa desigualdade um pouco. E tem alguns grupos que eu queria poder morar com eles. Trabalhar, passar perrengue, comer o que eles comem, dormir onde eles dormem, viajar junto com eles. Passar a temporada de um mês, assim, aí eu falei os cinco grupos, um deles era o MST, que eu tinha o maior preconceito do MST. Aí no mesmo, ele falou, não, isso eu te apresento hoje. O Sted, ele é meu amigo, me mandou um e-mail pro Sted, o Sted me respondeu. De tarde no meu escritório, eu já troquei mensagem com ele, já me passou pra Adriana, a Adriana marcou o negócio, chega em casa e fala, Oi, Ju. Ela, oi, tudo bem? E tudo, como é que foi o seu dia no trabalho? Falei, pô, foi ótimo, tô indo passar o mês do MST. Ela falou, que isso, você tá maluco, não sei o quê. E aí fui, cara, sem saber o que esperar, e aquela viagem mudou a minha vida, assim. Porque aí eu fui apresentado, falei, cara, se isso aqui, se essa pontinha do iceberg é tão diferente do que eu imaginava e tão maravilhosa, imagina o quanto de coisa incrível que eu não devo conhecer, né, e que eu misjudged, eu julguei errado a minha vida inteira. E aí comecei a fazer essas viagens. Desde então eu já morei, cara, em mais de 30 comunidades diferentes, assim, e passando perrengue, 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 tipo os Guarani Caiovais, e papo de não ter comida, ter que comer resto de comida, dormir uma hora por noite pra não ser morto pela milícia dos fazendeiros. Não são viagens de turismo, da tragédia, viagem, e aprendi pra caramba nessas viagens. E depois que tu vai num negócio desse, tu fala, se eu voltar pra casa agora, depois de ter conhecido e ser que nem eu era antes, aí eu sou um traidor. Aí eu sou um belo de um filho da puta. Desculpa o palavrão, mas aí é o que você é. Depois de conhecer, porque antes de tu conhecer, tu tentes falar, não, não é assim, eu não acredito nisso, não sei o que. Mas conhecer, você viveu, vivenciou, não é uma história... na pele do negócio. Cara, mas a sua... Quando ele fez a pergunta, todo mundo tem um ponto de virada pra alguma coisa, mas o teu é muito... Cara, eu tô impressionado. Tienso analismo, muito impressionante. Tem vários. E é difícil, porque às vezes as pessoas querem um... Qual foi o dia que tu escorregou, bateu com a cabeça no chão, não tem assim. Mas você conta várias coisas, são muito simples. Mas é muito curioso começar de uma queda de cavalo, que aí no teu caso é um lugar tão elitizado, embora você falou de ser... O pobre também tem, mas é assim, uma virada, é um tombo do caiu do cavalo. Mas é o mais impressionante. Literalmente, você caiu do cavalo. Mas você falou começar de uma virada, mas eu acho muito importante que você cita lá atrás, na sua adolescência, seu pai perdeu o emprego, tal, dificuldade, aí você entrou num programa de financiamento, ali você já teve um estado de consciência, mas o sistema, de novo, te sugou. Se eu não tomar cuidado, ele me suga de novo. E é muito bom que hoje, quando você recaptura, você falou, ali já tinha me dado um sinal, só que eu... E aí, é quase que o... Na meditação, o professor de meditação, que é o meu mestre espiritual, do yoga, ele dá um nome, o Marco Schultz, que é professor lá do ICL, ele dá um nome pra isso, ele chama de bendita desconfiança. Então, o tempo inteiro, eu tenho uma bendita desconfiança comigo mesmo. Eu falo assim, mas será, Eduardo, será que tu não está com algum interesse por trás disso? Será que tu não está falando disso, só pra fazer um bonito? Será que tu não ficou agora refém do teu personagem? Tu criou? Entendeu? Será que, pô, na verdade, esse negócio todo é pra lá na frente não querer outra coisa? Então, essa desconfiança é uma coisa que eu vou carregar comigo pra sempre. E ela é bendita, ela não é maldita. Sabe? porque ela me faz prestar atenção no que eu estou fazendo. Prestar atenção no que eu estou falando. Você pode ter, no teu caso, um outro tipo de vaidade, que não é a vaidade do mercado, mas é a vaidade de romper o mercado. E eu acho que tem uma, a gente está te ouvindo com admiração, porque a gente fala, cara, é isso, e isso gera uma vaidade. É isso, é essa que é a bendita desconfiança. Será que tu viciou nessa vaidade? Será que no dia que, com esse noticiário que a gente tem todo dia, isso acontece muito, não necessariamente dessa maneira, mas às vezes tu tem uma galera te aplaudindo pra caramba porque você falou um negócio, pô, mas na verdade eles estão aplaudindo não porque você falou aquilo, mas porque você está falando uma coisa que, por exemplo, elogia o ídolo delas, sei lá, o Lula, ou o Ciro, ou não sei o quê. No dia que eu acordar e tiver que falar mal do Ciro ou do Lula, será que eu estou viciado naquele aplauso? E não é só um aplauso, né? Porque a gente, está falando de uma coisa que tem a ver com o poder. Poder, isso, verdade. Eu acho que a questão, o sério da questão é o poder, né? Porque quando tem grandes discussões, você vai ter uma discussão do, ah, o comunismo, não sei o quê, não sei o quê, as grandes discussões vão assim, quando o cara vai, por exemplo, Revolução Francesa, quando é que vai? Quando o cara não quer perder o poder. Então o cara não quer perder o poder, aí é que rompe, o cara vai pro outro lado que é o lado do rédo. Você quer ver uma coisa? Eu tenho um livro que eu li, que mudou, foi muito importante assim pra mim, pra mudar a minha vida, que chama On Wealth and Poverty, um livro escrito por São João Crisóstomo no final do século IV, começo do século V. Ele é um dos santos padres, um doutor da igreja católica, e ele é um cara que, ele era padre ali no momento onde a igreja virou a religião oficial do império, e lutava muito contra a forma como a igreja foi utilizada como instrumento de poder, de riqueza e etc. E ele era Crisóstomo, é um nome que foi, um apelido que foi dado pra ele depois, quer dizer boca de ouro, porque ele era aquele que proferiu os sermões, os sermões, sermões, mais, enfim, potentes de toda a história da igreja católica. E num dos sermões do São João Crisóstomo, ele fala o seguinte, olha, é muito difícil se desapegar do dinheiro. Aí ele fala assim, mas tem gente que consegue se desapegar do dinheiro. Aí ele falou assim, agora tem uma coisa mais difícil ainda de se desapegar do dinheiro, que é o poder. Nossa! Aí ele falou, mas tem algumas pessoas que conseguem se desapegar do poder, mas tem um que é mais difícil ainda do que o dinheiro do poder, que é você se desapegar na sua reputação. E isso é espetacular, cara. Ou seja, quando você tem que fazer o que é certo, meu irmão, muitas vezes, fazer o que é certo coloca a tua reputação em jogo. E tu tem que fazer o que é certo. Ah, mas se eu fizer agora, nesse momento, olha o que está em volta de mim, olha a cena, vão dizer que vai acabar com a minha reputação, e ainda mais hoje, quando as reputações são destruídas, cara, no estalo de Deus e nunca mais volta. E ele diz, essa é a coisa mais difícil de você fazer, se desapegar da tua reputação e fazer o que é certo. Desculpa, de quem é essa fala mesmo? São João Crisóstolo. E aí, esse livro foi tão potente para mim, que eu cheguei para a editora Record e falei, se vocês traduzirem o livro, eu divulgo ele, assim, de graça, faço uma propaganda. Aí eles fizeram o livro, me chamaram para escrever a apresentação, o prefácio do livro é do Padre Júlio Lancelotti e a orelha é do Leonardo Boff. Então eu falei, pô, eu tenho um livro, meu irmão, com três santos, o Crisóstolo, quando eu chegar no céu, eu vou mandar botar no caixão no bolso, sacou? Quando eu chegar lá no céu, eu vou passar a porta, vai dar, você não acompanhou, olha aqui, olha aqui, três santos juntos, deve poder entrar, né, cara? E aí E aí